oi gente tudo bem com vocês espero que sim gente no vídeo de hoje faremos um tour pela minha casa e você o meu convidado espero que gostem pode entrar e ficar à vontade vamos lá bom gente vou começar mostrando aqui pra vocês a minha cozinha ela é estilo aquele modelo americano ela é totalmente aberta é ela tem vantagens e desvantagens né pessoal uma cozinha totalmente aberta a vantagem é de que você nunca está sozinho você está cozinhando sempre conversando com alguém na sala isso é uma parte bem legal uma desvantagem é que você precisa de mantê-la mais organizada durante o dia e isso é super um desafio né para nós donas de casa com criança olha só que está minha geladeira na parte de cima nós temos esses armários segue o micro ali eu tenho uma coifa descendo aqui tem um fogão o forno aqui na parte de embaixo o paneleiro aqui eu tenho umas gavetas que eu guardo os utensílios do dia a dia pano de prato aqui eu tenho um balcão nesse balcão eu guardo aqui a parte da louça é os plásticos do dia a dia várias coisinhas aqui em cima eu deixo a minha bateria aqui nós temos uma porta que é uma porta divisória para lavanderia abrindo aqui eu tenho uma lavanderia ela é pequena aqui eu tenho a minha máquina lava e seca da lg de 10 kg ela é uma máquina ótima super indico gente deixa a roupa super lavadinha não tenho que reclamar foi um ótimo investimento aqui na parte de cima eu tenho esse filtro da consul tô muito satisfeita com ele também é muito bom ele é barato tem água gelada água natural o meu antigo era aquele dado filtro europa mas o filtro dele era muito caro não compensava a gente então eu comprei esse é muito bom e aqui eu tenho um tanque aqui e aqui em cima ficou aquecedor e aqui nós temos um armário e aguardar os produtos de limpeza pano chão aqui do lado de cá eu tenho um varal ele é pequeno mas eu não tenho problema com secagem de roupa aqui porque nós temos o sol da tarde o apartamento é bem quentinho e o prédio permite a gente colocar varal de chão então tudo que eu lavo é o sol da tarde ao dia inteiro com sol então tudo seca muito bem rápido muito bom essa parte gente aqui é tem uma porta que a gente abre ela sai para varanda tá para varanda atrás dessa porta a gente tem uma bancada aqui é uma varanda grill essa parte aqui nessa bancada tem a churrasqueira e em cima a gente tem uma coifa mas aqui do lado a gente tem uma televisão a gente nem quase usa tem uma tv aqui aqui na bancada eu deixo os eletrodomésticos que eu mais uso diariamente e aqui eu tenho uma bandeja que eu uso também muito diariamente depois vou fazer um vídeo para vocês a parte desses potinhos meu da olê cruzé que já são relíquias né gente não se acha já muita coisa aqui no Brasil vou contar depois para vocês como é que eu conquistei esses potinhos olha aqui eu tenho a meleira olha olha esse aqui é a geleia a azeitona eu tenho aqui o porta alho aqui o de mostarda azeite vinagre esses utensílios porta colher muito fofo né aqui o saleiro esse daqui é uma para a manteiga também depois vou fazer um vídeo a parte contando para vocês tá gente como é que foi essa conquista aqui eu tenho um liquidificador que eu uso bastante a torradeira que a gente usa sempre no café da manhã e a chaleira que eu também utilizo muito então essa é a minha bancada aqui na parte de baixo eu guardo umas louças aqui mais gaveta também para mais utensílios de cozinha e desse lado de cá eu guardo balde aspirador em de pó essas coisas aqui eu tenho uma plantinha olha meu canarinho que lindo gente é ele que vocês ouvem cantando aí nas minhas receitas amo esse passarinho gente nossa olha que dia lindo que tá hoje aqui hoje é sábado e olha esse espaço eu moro no oitavo andar esse espaço que eu tô te mostrando agora é onde nós temos feira de sexta-feira ali tem uma quadra e olha um lugar bem tranquilo bem calminho muito gostoso o nosso prédio aqui gente é um prédio de pessoas muito festeira olha todo final de semana lá embaixo onde eu tô mostrando esse tablado de madeira ali tem um salão de festa sempre tem festa só não teve mais agora porque foi proibido devido à pandemia né mas sempre tinha festa aqui olha que dia lindo bom seguindo aqui na varanda aqui eu tenho um quadro e aqui tem os brinquedos da lívia ela tem uma casinha da barbe gosta muito olha esse tapetinho de borracha de menino o eduardo brincava de carrinho nele e por ser de borracha eu coloquei aqui no piso para poder ela brincar um pouco não ficar direto no piso né aqui atrás da casinha a gente empilha umas caixas de brinquedo para deixar um pouquinho mais organizado né o que é um pouco difícil aqui tem uma mesinha que eles brincam fazem lição e aqui tá as minhas plantinhas estão crescendo muito olha que linda essa gente olha onde que ela está e olha que graça e essa é a jiboia vai muito bem em casa elas orvalham a noite pela manhã gente vocês precisam de ver que lindo nossa tá começando um vento ainda tenho que comprar uns cachepós para elas que estão sem estão ainda nesse plástico bom e aqui é a visão que a gente tem da entrada da sala eu vou pelo lado de lá porque tá chegando o sol não sei se fica difícil de ver vamos ver olha aqui eu tenho um sofá de dois lugares e meio esse sofá gente ele é de uma estrutura muito boa já vem vindo comigo há muitos anos e ele era de tecido e eu lavei ele por diversas vezes mandava lavar sabe vinham lavar em casa mas só que foi desbotando e com criança gente não tem jeito olha foi o melhor investimento que eu fiz colocar esse couro e olha o rapaz trabalha muito bem ficou muito bem acabado e ele fez para mim também esses puffs aqui olha também era tecido e trabalha muito bem aqui eu tenho um rack nessa caixa guarda meus materiais de filmagem aqui tem a televisão e mais pra cima algumas prateleiras alguns efeitos é um apartamento bem quentinho é do sol da tarde para secar roupa que é uma belezinha em cima do sofá eu tenho esse espelho que me acompanha também já muitos anos eu comprei no etna acho que foi no etna olha ele amplia um pouco a sala né aqui eu tenho um vaso quando eu vi esse vaso a gente me apaixonei por ele é um vaso vitrificado depois posso fazer uma explicação sobre esse vaso hoje eu tenho uma planta que se chama rafi mas anteriormente eu tinha a árvore da felicidade só que eu não soube cuidar muito bem gente acabou morrendo depois eu quero trocar essa planta aqui é piso frio a casa toda é piso frio eu tenho uma mesa de jantar em cima aquele lustro que eu mostrei para vocês fazendo a faxina aqui eu tenho uma mesa de jantar de seis cadeiras na verdade ela está grande para o espaço eu tenho que colocar uma mesa menor o ideal aqui é de quatro cadeiras eu tenho essa mesa também já bastante anos ela é um chodózinho então por isso que eu ainda demoro a desapegar dela preciso aqui de um lugar mesmo de quatro lugares menor fica ideal para a gente poder fazer toda a volta na mesa ficava bem melhor então essa é a visão da sala acoplada com a cozinha aqui do lado e aí indo aqui aqui tem um corredor que vai para os quartos olha e olha vindo aqui nós temos um banheiro social aqui ninguém toma banho gente deixa eu acender a luz aqui é um banheiro mesmo do dia a dia tem uma bancada grande um espelho também grande e aí é isso seguindo aqui o corredor aqui no fundo é o meu quarto aqui tem uma cama a janela aqui também um painel e aqui eu tenho um espelho e ele vai até embaixo só que ele tá tapado aqui está o meu órgão vindo aqui eu tenho armários 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 em L tá desse aqui uma parte do Paulo uma parte minha aqui atrás dessa porta tem um banheiro suíte esse é o banheiro que nós mais usamos também tem um espelho grande e aí é isso voltando aqui aqui tem o quarto das crianças Oi Lívia Oi Oi Du tudo bem ok olha aqui tem a caminha da Lívia na parte de cima a gente tem também esse painel aqui a janela na parte de cima da cama do Dudu olha a cama do Dudu olha aqui na parte de cima tem um maleiro aí desce aqui um pouco mais de armário aí voltando aqui essa visão que a gente tem atrás da porta de entrada a gente tem esse móvel ali a gente tem um aquário que eu vou tirar quero fazer uma outra coisa ali porque a gente acumula muita bagunça ali e é isso gente essa é a minha casa espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like compartilhar o canal com seus conhecidos deixa aqui embaixo nos comentários qual o próximo vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal tá bom e é isso muito obrigada por me assistirem e até o próximo vídeo tchau tchau tchau